O relato do seu Elmar é um entre muitos. A sensação de insegurança é no transporte público do DF. E não só para quem pega ônibus. A reclamação dos motoristas e cobradores é constante. São os dois que são mais vulneráveis dentro daquele ônibus. Porque passou o entorno do ônibus, para ele é cidadão. E aí é onde a gente, às vezes, cai numa situação dessa, como aconteceu no outro dia. O Raimundo está falando do caso da noite de segunda-feira, quando o motorista da linha 616.2 acabou baleado na DF 230, quando o ônibus seguia para a Planaltina. Ele foi socorrido e hoje passa bem. Nesse momento, ele está em Taguatinga, fazendo um exame mais sofisticado, digamos assim, para ver se localiza o projeto da bala. Mas o Cleito hoje está bem. Assaltos e roubos dentro dos ônibus têm sido frequentes. Em fevereiro, arrastão em Samambaia. No mês passado, dois homens renderam passageiros, motorista e cobrador. Isso foi em Planaltina. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública aponta queda de 27,5% nos casos de roubos acoletivos no DF. No primeiro bimestre deste ano, foram 221 registros, contra 305 no mesmo período do ano passado. Em nota, a Polícia Militar também informou que criou a Operação Anjo da Guarda, no sentido de coibir os roubos acoletivos. A gente, quando faz a reunião com a polícia, a gente é bem direto com eles, porque nós necessitamos do trabalho deles, porque dentro do ônibus, quando se faz uma vistoria, tanto vem o bem para o motorista, para o cobrador, e a população também se sente bem quando aquilo ali acontece. É ótimo aquilo ali. Música